Em relação aos tipos, o shell, como eu falei, não define tipos, mas eu poderia pegar, por exemplo, vou voltar aqui com o meu var, que atualmente é banana, e eu vou colocar ele como 10 novamente. E se eu fizer aqui um declare, que é um comando interno que exibe e define atributos de variáveis, colocando aqui "-p", para pegar as propriedades de var, olha lá, vocês vão ver que var está definido como var, uma atribuição de var, olha aqui, entre aspas duplas, inclusive deixando bastante claro que é uma string. Mas, como eu falei, eu posso mudar os atributos de uma variável, então eu posso chegar, em vez de "-p", eu coloco aqui "-i", o "-p", é para você imprimir os atributos da variável, p de print. O "-i", é para definir um atributo da variável, e o atributo que eu estou definindo aqui é inteiro. Se eu fizer "-p", agora, olha, aparece o "-i", então "-i", apesar de estar entre aspas aqui, é um valor inteiro, tá, então não é mais um tipo indeterminado, é um tipo inteiro. Outra coisa que eu posso fazer com o declare, na hora de fazer definições de atributos de variáveis, é colocar, por exemplo, o atributo "-a". Eu não preciso fazer isso, eu vou fazer por uma questão de demonstração, ó, vetor. Vetor é um tipo de variável que tem o mesmo nome apontando para diversos valores diferentes, tá, então é um nome que aponta para vários valores. E que o vetor é a mesma coisa que matriz, uma matriz unidimensional, ou então array, em inglês. Então, esse "-a", é de array. Eu posso definir que essa minha variável, chamada vetor, vai ser uma array. E aí, ó, eu fiz errado aqui, porque eu quero vetor. Tá lá, "-a", de array. Então, isso é o tipo de definição que eu posso fazer. E eu quero dizer que, pra você, que o seguinte, porque que eu fiz agora vetor, que é assunto pra daqui a pouco, e i de inteiro, pra mostrar pra você que isso, de fato, não tem muito a ver com tipos. Porque vetor não é tipo. Em qualquer linguagem de programação, o vetor, na verdade, agrupa elementos de um tipo. Ele, em si, não é um tipo. Ele deriva do tipo dos valores que ele armazena. E, em certas linguagens, você só pode armazenar valores do mesmo tipo. Em outras, você pode misturar um monte de tipos no seu vetor. Mas, ainda assim, será uma lista de elementos de determinado tipo. São os elementos que vão determinar seus próprios tipos, e não a variável, ou o tipo vetor, o tipo array. Isso não existe, entendeu? Então, não se confundam com o declare, inclusive pela palavra, que é mais uma palavra mal escolhida na hora de escrever o nome de um comando, de definir o nome de comando, porque no shell não há declaração de tipo também. E o declare é mais uma daquelas palavras utilizadas pra criar uma abstração, uma facilidade, que, na verdade, acaba gerando confusão. Então, entenderam? O que você faz com variáveis é definição. Você define variáveis. E, como eu disse, você não precisa definir uma variável como inteiro pra usar como valor inteiro. Você não precisa definir como array pra criar um vetor. A única situação em que você é obrigado a definir alguma coisa aqui é um tipo de vetor que só existe, inclusive, no shells, pelo menos eu só conheço, né? Eu usei errado a palavra, desculpe. Não é que só existe, é que só é garantido de você ter a disposição no best, porque pode existir em outros locais e em outros shells, e eu não sei. Mas, no best é garantido o que tem, que é o vetor associativo. Por que é o vetor associativo? E como que você define? Você define com o declare menos A maiúsculo. Aí, você vai ter associativo e vector. Fazendo menos P de A vect, aqui, ó. É um A maiúsculo, tá certo? É que é o seguinte. Se você não for muito longe nas especificações, a forma mais simples de criar um vetor é definindo, sei lá, V igual, aí você abre parênteses e fecha. Aqui, você faz uma lista de valores, tá? Uma lista de palavras que vão ser valores. E é palavras no sentido que eu falei para o please stop aí, né? Que é a palavra no sentido de caracteres delimitados por operadores de separação de palavras. Então, ó. Banana, laranja, abacate. Acabei de criar um vetor contendo três elementos. Então, o que vai caracterizar agora esse vetor, o que vai diferenciar de uma variável normal, é o fato de que para acessar esses valores, eu vou ter que utilizar uma coisa chamada índice, que é um número inteiro que determina qual elemento desse vetor eu quero acessar. Então, por exemplo, e é assim que a gente já sabe, né? Aqui no Shell a gente expande valores e a gente não acessa valores. Então, a gente precisa fazer uma expansão entre chaves, porque eu tenho que especificar um índice, então eu tenho que agrupar uma série de elementos sintáticos, né? Então é V, que é o nome da variável, e entre colchetes eu coloco um índice. Por exemplo, se eu colocar o índice 1, eu devo ter laranja, quer ver, ó. É eco na frente para a gente poder utilizar essa expansão. Olha lá, laranja. Tá vendo? Se eu colocar 2, eu tenho abacate. Se eu colocar 0, que é o primeiro elemento, sempre será 0, é banana. Então, através do índice eu acesso esses valores, esses índices são valores inteiros, enfim, são valores numéricos inteiros. Inclusive, aqui dentro dos colchetes, desse tipo de vetor, nós podemos realizar operações aritméticas, exatamente como nós vimos ali em cima com os parênteses duplos. Tudo que eu faço com parênteses duplos, eu posso fazer aqui entre os colchetes da identificação do elemento de um vetor, certo? Voltando aqui às nossas variáveis vetoriais, essas variáveis aqui são, os elementos dessas variáveis são identificados por índices numéricos inteiros. Mas existe um outro tipo, que é aquela AVECT que nós criamos, que não é assim. Você pode acrescentar outra forma de você atribuir valores a vetores, é assim, por exemplo, AVECT, não vai completar aqui, AVECT, sei lá, VW, Volkswagen, esse é o exemplo mais comum que eu uso, né? E aí eu coloco FUSCA. Repara que o identificador do elemento agora é uma string, tá? É uma palavra. E essa palavra vai identificar o valor. Então, se eu quiser acessar, eu vou criar mais alguns aqui, ó. AVECT, Fiat, bem moderno, o carrinho bem moderno da Fiat, o mais recente, o 147, tá? E o Ford, da Ford, vamos homenagear o Raul, né? O Raulzito, colocando aqui um corcel, né? Pra ele. Então, ó, se eu fizer agora, é, eco, a expansão do nome AVECT, mas o elemento Fiat, ó, é assim que eu identifico agora. Eu tenho que escrever uma palavra ali pra identificar o elemento. Aí eu vou ver o 147. Se eu puser aqui o VW, eu vou ver o FUSCA. E se eu puser aqui a Ford, eu vou ver o corcel. Agora, a identificação dos valores é feita por palavras. E essas palavras fazem o que a gente... Desculpe. Constituem aquilo que a gente chama de vetor associativo. Daí o A maiúsculo de associativo. É a associação de uma palavra com o valor. E também você pode imaginar isso como um dicionário. Em outras linguagens, você chamaria isso de dicionário. Vale a semelhança também. Deu pra entender a diferença desses dois tipos de vetores, o associativo e o indexado?